Ser criador é sinônimo de responsabilidade, cara. Eu acho que a grande maioria se esquece disso ou nunca soube. Nunca soube. Tá vergonhoso. As entidades não fiscalizam porque só querem saber de receber o dinheiro nosso para emitir um papel para entregar para o cliente. Aí o que acontece? Na hora de você emitir um mapa de ninhada, nasce um filhote e você vai lá, você que eu falo não tá acusando ninguém, tá? Tô botando nome nessa história não. A pessoa, o malfeitor, o mau caráter, o canalha, vai lá em vez de tirar o pedigree de apenas um filhote que nasceu tira de 10, de 8, de 7, engaveta o pedigree entra na porcaria dessas redes sociais compra o filhotes baratos e pronto. Trepou. Aí o cara já tem mais uma cadela no plantel com a linha de sangue X, com a linha de sangue Y. Sendo que não tem nada a ver com aquilo. Sujando, queimando a raça, queimando a linhagem, cara. Queimando o sangue de grandes ícones. Irresponsabilidade. Isso é imoral. Isso é escroto, cara. Muito ridículo o que tá acontecendo. As entidades deveriam fiscalizar. Cobram mais caro na emissão de pedigree, mas mande um fiscal na residência, no canil. Olhar os pais, se são padrões da raça, antes de registrar o exemplar. Olhe os filhotes, se são padrão da raça, antes de registrar os exemplares, cara. Olhe quantidades. Peça pra que debaixa se determinado cão faleceu ou cadela faleceu. Peça pra que debaixa. Cobre uma multa. Investigue. Organize-se. Pra que esses pilantras, pra que esses canalhas desapareçam. Porque, meu irmão, eu já tive isso pessoalmente. Eu já passei por isso. Eu passo até hoje. Tá? Antes de ser criador de American Bully, eu tive um pet. Um Bully como pet. Eu comprei um Bully como pet. Só que eu paguei caro, paguei no valor de um Bully. Só que não era um Bully. Não era um Bully. Hoje, no meu conhecimento, eu tinha comprado um American Staffordshire. foi 4.500 reais. 4.500 reais. Que, naquela época, o Bully era mais caro. Então, isso foi um dos motivos no qual fez a gente começar a pesquisar mais e acabar com o Criador. sendo criadores. Que eu e o meu esposo, a gente se dedica a essa arte, a esse amor. Tá? Então, cara, o que que acontece? Você, meu irmão, que quer comprar o seu cachorrinho, pesquise sobre a raça, independente da raça. Eu falei isso no vídeo anterior. Pesquise sobre a raça, cara. Procura sobre os padrões da raça. Você não vai comprar um American Bully com cara de Bulldog? Não é um American Bully, é um exótico. Não é um American Bully. Ah, mas vem fulano e fala, pô, mas o American Bully veio dos Bulldogs, né, lá atrás e tal. Então, é normal puxar. Não é. Não é. Vou dar um exemplo pra você.